E aí pessoal, o resultado de hoje, bombom gigante de uvas verdes. Espero muito que vocês curtam. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E aqui pessoal, a gente inicia a nossa receita do nosso brigadeiro que a gente vai misturar em uvas verdes e fazer um delicioso bolo bombom. Gigante de uvas verdes. Então, três latas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e uma colher de margarina. Essa será aqui a base do nosso brigadeiro. Quem quiser acrescentar leite ninho, chocolate em barra no final, aí fica a critério. O meu será branquinho, o meu será base será só esse aqui mesmo. Tudo bem misturado, já posso ligar aqui meu fogão. Um fogo médio pra baixo, pessoal. E fico mexendo até aqui, até que ele comece a desprender do fundo. E já está pronto. E olha aí, pessoal, o resultado aqui, olha gente, nosso brigadeiro, ele já ara aqui. E já está desgrudando aqui do fundo da panela. Então, esse aqui já posta desligando. O nosso brigadeiro já está pronto. Olha, mostrando pra vocês. Então, fez o morrinho aqui, desgrudou do fundo e está pronto o recheio. Já posso ligar aqui, arrastando o meu fogão. Vou colocar aqui. E o nosso brigadeiro está pronto. Olha, pessoal, dessa vez eu comprei o rolo um pouquinho, mas olha, nem parece aqui na câmera. Então, eu tenho dois, dois tamanhos. Tenho esse que é bem grandão, ó, vocês podem ver. Só que aquele do bolo é ainda maior que esse, tá? Que eu uso 60 por 40, esse aqui eu não sei a medida. E eu tenho um outro, que às vezes eu faço um menorzinho, ó, aí eu uso esse aqui. Então, esses rolinhos de mercado, que vem com bastante, acho que vem com 500 unidades, que eu compro pra estar fazendo aqui. Esse ano, a gente segue com a receita. Pessoal, bombom gigante de uvas verdes. E agora a gente segue fazendo aqui o nosso bombom, tá? Essa embalagem é G688. Eu deixo pra vocês aí. É Galvonotec e você encontra lá no site da embalagem. Distribuindo aqui, vou colocar um pouco de chocolate aqui no fundo, ó. O chocolate que eu estou utilizando aqui é o blending, tá? Então, é a cobertura. E assim, dessa maneira aqui, eu vou passar em tudo aqui, ó. A gente pode também ir levando dessa maneira ou com o pincel. Tirando o excesso. A gente vai fazer umas três camadinhas aqui. E aí, o nosso bombom, ó. Sigo aqui colocando mais um pouquinho de chocolate aqui. Na forma. Passando, ó. A gente vai pra segunda camada aqui. De chocolate. Feito isso, pessoal, levo novamente aqui pra geladeira. E faço a terceira camada aqui, ó. E faço a terceira camada aqui, ó. Pronto. O chocolate que eu estou utilizando, então, é cobertura fracionada. Não é chocolate puro. Estou utilizando da marca Cical. E esse aqui é o blending. E aqui, pessoal, leva o gelado novamente e a gente segue com a montagem. E aqui, pessoal, desenforma aqui dessa forma aqui. Eu deixo na geladeira. Na verdade, eu deixei um pouquinho no freezer essa última etapa. Pra que descolasse totalmente, tá? Então, agora sim, eu vou montar. E aqui a gente segue montando. Pessoal, eu virei daquele prato que eu mostrei pra vocês. Eu virei de novo aqui, encaixei aqui, tá? Tem quem goste, tem quem deixe sem desenformar. Eu prefiro tá desenformando, tá? Então, a gente começa aqui com o brigadeiro aqui no fundo. Nosso brigadeiro branco. Aqui, vai uma massinha de bolo. Que eu vou até tirar um pedacinho aqui do lado. Pra encaixar ali. Deixa eu ver se deu aqui, ó. Pra mim encaixar aqui nesse fundo, aqui, ó. Faltou um pedacinho de bolo. A gente vai lá e encaixa onde precisa também. E o nosso bolo bombom aqui está sendo formado. Pessoal, vou umedecer também aqui com leite achocolatado. Que eu gosto. Quem quiser uma outra caldinha também, fica aí a critério de vocês. E aqui, mais brigadeiro. Que aí, já vou entrar com a uva também. Uvas verdes. Vou ajeitar agora elas aqui. Lavei, sequei. Essas aqui são uvas sem sementes, tá? Então, esse trabalho aqui é interessante que elas sejam sem sementes. Ó, estou acertando. Brigadeiro aqui, novamente. E a camada aqui terá mais uvas. Mais uvas, mais uma camada e mais uma cavadinha fina de bolo e já está pronto. E aqui, pessoal, mais brigadeiro. E agora, bolo. E aqui, pessoal, eu finalizo com uma camadinha bem fininha aqui de bolo, ó. E agora, aqui, a gente vai lacrar o nosso bolo bombom. Pessoal, eu separei para esse bolo 400 gramas de chocolate. Vai sobrar um fundinho aqui. A validade, pessoal, é de apenas dois dias, principalmente por ser de fruta. E agora, aqui, eu já levo para a geladeira. Lacrando aqui, a gente já consegue virar o nosso bolo bombom gigante de bolo. E aqui, pessoal, já está firme aqui. Vou utilizar esse prato aqui para virar o bolo. Vou castar ele aqui. Fica escorregando um pouquinho. E aqui, pessoal, para fazer um acabamento aqui, vou utilizar o bico perlé e o mesmo do recheio aqui, tá? Ó. Fazer conchas aqui na base, ó. Mesmo o bico que eu utilizei, então, no recheio, estou utilizando aqui, ó. E aqui, pessoal, vou fazer umas pitanguinhas aqui. E olha que charme também que fica as pitangas. Brigadeiro. E a gente põe uvas. Esse aqui, isso. E vamos com uvas aqui, para enfeitar o nosso bolo bombom de uvas verdes. Deixa eu fazer mais uma. E assim eu finalizo o vídeo. Resultado de hoje, olha que delícia. Deixo para vocês na descrição do vídeo toda a receitinha. E quer ver o passo a passo? A gente vai sair mostrando como que foi feito. E agora, vamos cortar. Poder cortar aqui, ó. Deixa eu segurar aqui agora, né? A gente possa cortar uma fatia bem bonita. Então, a dica, se você quiser também, é de estar cortando um pouquinho. Só que corta mais reto, porque eu cortei meio de lado, não é, pessoal? E aqui, eu sigo cortando aqui. Deixa eu segurar, né? Nosso bolo bombom aqui. E agora, vamos tirar a fatia. E olha aí, pessoal, o resultado aqui de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até um próximo vídeo, pessoal. E até um próximo vídeo, pessoal.